O presidente Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU hoje em Nova Iorque com um discurso ideológico. Socialismo, Amazônia, reservas indígenas e soberania nacional foram os principais assuntos do pronunciamento. Veja na reportagem da correspondente da Rede TV em Nova Iorque, Luciana Camargo. O pronunciamento de Jair Bolsonaro durou 32 minutos. O presidente classificou algumas ações e críticas ao seu governo de ameaça à soberania nacional. E reafirmou seu compromisso com a preservação do meio ambiente. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. O presidente criticou a afirmação de que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e acusou os meios de comunicação de difundir esse conceito. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. O líder brasileiro foi enfático ao dizer que, ao contrário do desejo de alguns chefes de Estado, não irá aumentar de 14% para 20% a área das reservas indígenas e que a população nativa clama por desenvolvimento. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. Segundo Bolsonaro, a liderança indígena não se restringe a uma única autoridade, citando o cacique Raoni. O presidente leu uma carta, assinada por um grupo de agricultores nativos, representados pela indígena Izani Calapalo do Xingu, que se sentou ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Acabou o monopólio do senhor Raoni. O presidente também falou sobre o uso do território de países como França e Alemanha para a agricultura. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. Jair Bolsonaro disse que o Brasil vive um novo tempo, que o país ressurge depois de estar à beira do socialismo, o que o colocou numa situação de corrupção generalizada. E fez elogios ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam, desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro. Bolsonaro ainda criticou o programa Mais Médicos e atacou o governo cubano. No discurso, também afirmou que a Venezuela experimenta hoje a crueldade do socialismo e o Brasil sente os impactos por causa do alto número de imigrantes recebidos pela Operação Acolhida do Exército Brasileiro. Apesar de não existir uma regra escrita, o Brasil tradicionalmente tem o privilégio de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Até 1982, chanceleres e embaixadores tinham essa responsabilidade. A partir daí, ficou a cargo do presidente da República. João Batista Figueiredo foi o primeiro líder brasileiro a fazer o pronunciamento. Jair Bolsonaro é o oitavo. De acordo com a agenda oficial, a comitiva do presidente deve retornar ao Brasil ainda nesta terça-feira. Luciana Camargo, de Nova Iorque, para o RedeTV News.